A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus, aqui que eu vos falo, é seu irmão em Cristo, o Pastor Filipe. Desde já, já quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de estar aqui, nesta tarde tão abençoado para fazer menção do seu santo nome. A Bíblia Sagrada diz que Jesus diz que o céu passa, a terra passa, mas as suas palavras não há de passar. Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava falando sobre aquelas palavras que ele estava ensinando os seus discípulos. Por quê? Porque o céu passa, casa passa, carro passa, tudo passa, o que permanece é a presença do Senhor. Então, quero dizer para você, confia no Senhor, porque mais ele fará sobre a tua vida. Porque tudo nesta vida passa, mas o único que permanece sobre a nossa vida se chama Jesus Cristo Nazareno. Por quê? Porque ele é fiel. Então, quero dizer para você, está chegando o grande dia do arrebatamento. Tudo isso vão ser coisas passageiras, porque o Senhor diz que faz nova todas as coisas. Então, nós temos que ficar na posição do Senhor e esperar o grande dia do arrebatamento. Porque está chegando a grande hora que Jesus vem buscar o seu povo. Um povo lavado, remido, no sangue do cordeiro e um povo de boa fé. E que eu e você possamos confiar e esperar no Senhor com paciência, porque Deus vai entregar a nossa bênção. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém e amém. Amém.